Música Vou negar você, meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Eu não vou negar que eu sou louco por você Estou maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar que você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada, minha alegria Meu conto de fada, minha fantasia Mas que eu preciso pra estudar e viver Eu sou seu apaixonado, seu meu dança E o corpo se esmalte, nem com respeito E de um caso complicado de se entregar Que lindo que é cantante Que mexe com a minha cabeça e me deixa assim Que faz eu lembrar de você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida não pode ver É amor É amor Que mexe com o tiro certo do meu coração Que derrubou a paz e o ponte da minha mochã Que fez eu esquecer que a vida é transição É amor O que é isso? É amor